De número 6, processo número 48500-002655-2013, reajuste tarifário anual da Electroeletricidade Serviço S.A. a vigor a partir de 27 de agosto de 2013. Relatou o diretor André Pepton da Nóbrega para este item a pedido de experimentação oral. A Electro é sediada na cidade de Campinas e atende a cerca de 2,3 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de R$ 3,57 bilhões. Em 21 de agosto de 2012, por meio da resolução 1.336, foi homologado o reajuste tarifário da Electro. Foi o primeiro do terceiro ciclo, nós agora estamos aproficiando o segundo. Com efeito a partir de 27 de agosto de 2012, as tarifas de energia elétrica na ocasião foram reajustadas em média em 5% para os consumidores da distribuidora. E na primeira reunião pública extraordinária, que foi realizada em 24 de janeiro, aprovou-se a revisão tarifária extraordinária de todas as 63 distribuidoras do país, de modo a refletir nas tarifas as reduções advindas pela prorrogação das concessões, de tal sorte que foi então editada a resolução 1.435, de 24 de janeiro, que reduziu as tarifas dos consumidores da Electro, do B1, na baixa tensão, em média em 18,47%. E como esse foi o último processo tarifário, então a referência vai ser sempre reportada a ele. Ele que irá embasar o cálculo do reajuste tarifário de 2013. Pelo despacho 1.704, de 28 de maio, a diretoria da ANEL deu provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Electro contra a resolução homologatória 1.435, de 24 de janeiro, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária da distribuidora, para reconhecer erro material na definição do valor da receita requerida da concessionária, de R$ 16.221.000, aproximadamente, decorrente do cômputo em duplicidade do montante de reposição de energia. E os efeitos de tal decisão, daquele processo tarifário de janeiro, eles vão ser repercutidos na apuração da CVA de compra de energia nesse processo tarifário, que é o segundo reajuste a ser aplicado na Electro do terceiro ciclo tarifário. Por intermédio do despacho 1.820, de 2003, a diretoria da ANEL deu provimento parcial ao pedido de reconsideração formulado pela Electro contra a resolução homologatória 1.336, de 2012, a fim também de retificar os valores do montante de uso do sistema de transmissão, o MURCH, considerado no reajuste tarifário anual de 2012 a concessionário, bem como os cálculos que decorrem de tais valores. Então, temos aqui dois recursos que foram parcialmente providos, um relativo ao RTE de janeiro e o outro relativo ao reajuste tarifário do ano passado. E os efeitos vão repercutir nesse processo, assim como o Romeu relatou o caso da SEB. E, em 29 de julho, pela carta 133, a Electro, observando o disposto no comando legal, que é o parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.427, ela apresentou sua proposta de índice de reajuste tarifário, e na expectativa da concessionária, era de 14,45%. Em 15 de agosto, a SRE emitiu a nota técnica 360, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário de 2013 da Electro. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta de resolução homologatória referendou, logo passo à leitura da fundamentação. Ah, perdão, tem sustentação oral. A sustentação oral será feita pelo Sr. Otávio Falqueiro, representante da Electro, distribuidora. Bom dia, Srs. Diretores, bom dia, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral. Dentre os itens que a Electro apresentou no seu pleito de reajuste, o que nós gostaríamos aqui era de destacar um item bastante importante e bastante impactante para a Electro, que diz respeito aos efeitos da aplicação da nova metodologia de rateio da perda nas DITs, nas demais instalações de transmissão, que por uma questão temporal de aplicação da metodologia, não teve adequada cobertura tarifária entre o período de setembro de 2012 até julho de 2013. Tendo em vista a magnitude do efeito pré-electro, a gente gostaria de destacar esse ponto que constou do nosso pleito de reajuste. Então, aqui nós trazemos um pequeno histórico do assunto apenas para destacar que, apesar da resolução 67, que foi a que criou essa nova metodologia de rateio, ter sido editada em 2004, ela só veio a ser implementada em setembro de 2012. E, por uma questão temporal, essa implementação aconteceu exatos cinco dias após o reajuste tarifário da Electro. Então, o reajuste tarifário da Electro de 2012 não considerou os efeitos do rateio das perdas nas DIT para fins de cobertura tarifária. Esse efeito, após a implementação, ele só foi conhecido pela Electro em outubro de 2012, por meio de uma comunicação da CCE. E, um mês depois, após as análises internas, a Electro passou a discutir esse assunto aqui com a ANEL. Portanto, esse assunto é bastante conhecido dessa agência. e a gente gostaria de chamar a atenção para esse ponto que merece um tratamento adequado. Então, falando um pouco do efeito dessa nova metodologia de rateio de perdas nas DITs para Electro, o que a gente verifica é que, entre janeiro e agosto de 2012, as perdas na rede básica da Electro ficaram em um patamar de 2,3%. De março a junho de 2013, sem considerar os efeitos da nova metodologia, essas perdas ficariam em um patamar de 1,3%. E o reflexo da nova metodologia de rateio ocasionou um aumento na obrigação de pagamento pelas perdas nas DITs para Electro de 2,7%. Portanto, um aumento bastante significativo. Isso decorre do fato de a Electro ter 97% da sua carga conectada às demais instalações de transmissão. Portanto, para a Electro, o reflexo é bastante expressivo e merece uma consideração. Diante desse cenário, claramente, o que se observou foi um desequilíbrio com o nome financeiro do contrato de concessão. E ocasionado, primeiro, pela impossibilidade da Electro mensurar esse efeito até que a implementação da Resolução 67 ocorresse, que aconteceu em setembro de 2012. Portanto, depois do reajuste da Electro. E, por conta disso, a Electro vem amargando prejuízos pelo período de 11 meses. Então, isso tem causado um reflexo bastante significativo para a distribuidora. E o desequilíbrio com o nome financeiro, ele é causado principalmente pelo aumento, como eu disse, de 2,7% na carga da Electro. E o que foi aumentado pela alta do PLD, que agravou bastante esse quadro. Diante desse cenário, a Electro apresentou um pleito de revisão tarifária extraordinária, e nesse pleito, de forma subsidiária, solicitou que fosse esse assunto tratado neste processo de reajuste, que é objeto de deliberação na data de hoje. Os principais fundamentos do pedido de revisão tarifária foram a variação do custo, advinda das alterações de metodologia de rateio das perdas das DIT. E, portanto, nesse aspecto, não está se falando de um pedido de neutralidade. Então, na verdade, essa variação, ela decorreu única e exclusivamente de uma mudança de regulamentação. Portanto, não há que se falar em variações de mercado. E o que demonstra isso é que, avaliando a questão das perdas, o que variou não foi a perda. O que mudou foi a metodologia de rateio dessas perdas. Portanto, fica claro aqui que não é uma questão de risco de mercado. Após a apresentação do pedido de revisão tarifária extraordinária, a Electro tomou conhecimento de um precedente de um caso da CEMIG, julgado por essa diretoria da ANEL, que é um caso bastante semelhante a esse caso que a gente apresenta aqui para a diretoria, e que traz um tratamento, ao nosso ver, bastante adequado e possível de ser implementado para esse caso. Que, na verdade, é um reconhecimento de um componente financeiro que foi reconhecido para o caso da CEMIG em decorrência de uma variação de receita decorrente de uma decisão regulatória. Então, a gente entende que esse precedente, ele poderia, sim, ser utilizado, para o caso da Electro, de maneira a afastar esse prejuízo verificado. E aqui, como última consideração, o que a Electro coloca é que nós temos a convicção de que essa diretoria está sensível ao caso, a magnitude do efeito pré-electro é bastante significativa, e que, caso, eventualmente, essa questão não seja resolvida neste processo de reajuste tarifário, o que se espera é que a diretoria da ANEL dê um tratamento adequado, afastando, assim, os prejuízos para a Electro. Muito obrigado. Sr. Diretor, eu vou passar para oferir a leitura do voto, mas, diante de mão de adianto, diante da sustentação oral que foi feita, que, nesse processo tarifário, não será apreciado esse pleito da Electro que diz respeito ao rateio nas perdas das dítas no período de setembro de 2012 a julho de 2013. Esse assunto, ele foi constituído em um processo próprio, também, diante de um pedido da Electro, conforme foi dito da tribuna, de revisão tarifária extraordinária. Então, nós deslocamos a análise desse item exclusivamente a esse processo da revisão tarifária extraordinária. Então, no processo tarifário aqui do reajuste da Electro, ele não será objeto de análise. O índice de reajuste tarifário e RT a ser aplicado às tarifas da Electro, a partir de 27 de agosto de 2013, é de 6,97%, dos quais 8,68% corresponde ao cálculo econômico e menos 1,71% aos componentes financeiros a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Ao se considerar os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Electro é de 8,90%, como ilustra a tabela 1. O efeito médio de 8,90%, sendo uma proposta de aumento de 9,28% para a baixa tensão e de 8,27% para a alta tensão. E a diferença entre o reajuste médio calculado, 6,97% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 8,90%, deve-se à retirada de financeiros do ano anterior. Sobre os principais pontos aqui do reajuste, nós temos que o IRT econômico é de 8,68%, dos quais 7,99% diz respeito à variação da parcela A e 0,70% a variação da parcela B. E a tabela 2 apresenta, então, esses itens. Nós temos que os encargos setoriais, no que diz respeito à parcela A, que é composta pelos encargos setoriais, o que é 0,49% negativo de participação no IRT, os encargos setoriais entram com a contribuição reduzindo, potencializado pela redução do encargo do serviço sistema, no que diz respeito ao transporte de energia, ele é praticamente neutro, tem uma elevação de 0,07%. E o principal ponto aqui para a parcela A ser positivo, exemplo dos demais casos analisados no dia de hoje, porém aqui com maior magnitude, é a compra de energia, cuja variação é 8,41%. E aqui, fortemente também, como no caso da SEB, como o Romeu colocou, influenciada por Itaipu, um aumento de 2,28% e a compra de energia do seu mix, tirando Itaipu, 6,13%. Logo, a parcela A é de 7,99%, a parcela B é de 0,70%, o que conduz a um reajuste de 8,68%. O que diz respeito a financeiros, a CVE é negativa, menos 0,40%, e os outros componentes também é negativo, menos 1,31%, o que conduz a um total de componentes financeiros de menos 1,71%, sendo então o reajuste, considerando os financeiros, de 6,97%, que quando retirados os financeiros do ano anterior, que foi de menos 1,93%, logo o efeito médio para o consumidor é de 8,90%. Sobre a parcela A, ela representa 64,49% dos custos da concessionária, e aqui o principal ponto de variação é o custo com aquisição de energia, e ele foi impactado, primeiro, pelo reposicionamento tarifário de 8,41%, refletindo a variação de 5,18% do IGPM e 6,27% do IPCA. E a tabela 3 detalha essa variação. Então nós temos aqui uma composição de contratos, no que diz respeito a montante, nós tivemos uma variação expressiva no CCAR de energia nova, que aumentou 42,4%, até atrelado a uma redução dos bilaterais, do CCAR de energia existente e também do PROINFA. Em termos de preço, esse CCAR de energia nova passou de R$ 154,00 para R$ 172,00, tendo uma variação positiva de 12%, sendo que o mix da concessionária é um mix relativamente baixo, entretanto, ela teve uma variação expressiva do processo tarifário anterior para esse, passou de R$ 110,00 para R$ 127,00, o que conduz a uma variação de 16,18%. Destaca-se que, nesse reajuste, estimou-se o custo de aquisição de energia relativo ao montante de reposição de energia existente, sendo esse custo valorado pelo preço médio do CCAR de energia existente da ELEC, nos termos do artigo 7A da Resolução Normativa 421 de 2010, da ANEL, que foi alterada pela 496D de 2012. Para os contratos de energia nova, na modalidade de disponibilidade, por envolver parcela variável na composição do preço, considerou-se para o cálculo a cobertura tarifária econômica, nova previsão do PLD, já contemplando a metodologia de internalização do mecanismo de aversão ao risco, a CEVAR, conforme o modelo proposto na audiência pública 86-2013, cujo período de contribuição se estende até o dia 19 de agosto. Foi até ontem, né? As diferenças verificadas serão contempladas na apuração da CVA, referente à aquisição de energia no processo tarifário subsequente. E ressalto-se que a nova estimativa, então, do PLD, já considerando a metodologia da CEVAR, que o doutor Edivaldo é relator, e fez audiência pública aqui na ANEL, a presencial na... foi quinta-feira à tarde, quinta da semana passada, então conduz a um preço de R$ 160,08. É muito superior ao valor considerado no último processo tarifário, de R$ 80,69. Esse efeito, associado ao acréscimo de 42,4% do montante do contrato de energia nova, a alta recente do dólar, e a evolução anual do IPCA de 6,27%, são as razões do aumento na compra de energia. Lembrando que isso aqui é uma parcela que não é gerenciável pela Electro. Dentre os demais custos que compõem a parcelar, cita-se a variação de menos 19% do encargo civil-sistema, correspondendo ao decreto tarifário médio de 0,55 negativo, em razão da retirada da previsão do despacho fora da ordem de mérito por segurança energética, em consequência da utilização da CEVAR na precificação dos contratos por disponibilidade. Destaca-se também, senhores diretores, a variação de 10,89% do PROINFA, correspondendo a um acréscimo tarifário médio de 0,29%, e a variação de menos 45,95% na taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, o que corresponde, então, ao impacto de menos 0,16% no IRT econômico. Sobre a parcela B, a parcela B representa 35,51% dos custos da concessionária, e aqui no reajuste, esse processo corresponde a 0,70% do total do índice. No cálculo do fator X, nós tivemos definido, na oportunidade da revisão tarifária, o PD em 1,33%, o componente T em 2%, e agora, sobre o cálculo do componente Q, enquanto que vamos contemplar, então, o desempenho da distribuidora, e a proposta é que se adote um Q de 0%, em razão da variação média dos indicadores de DEC e FEC de 4,58%. Então, nós temos aquela gradação, ela se manteve na qualidade, nem melhorou, nem piorou, então, não vai manter o sinal de 0%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 5,18%, subtraída do fator X de 3,33%, resultando na parcela B de 1,84%. Os gráficos 1 e 2 representam a participação em cada segmento de custo, a distribuição com 27,3%, energia 39%, transmissão 5%, encargos setoriais 5,7%, os impostos 23%. E sobre os componentes financeiros, temos que eles vão ser recuperados no próximo período tarifário, nos próximos 12 meses, e o principal deles aqui, destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, que responde por R$ 12.577.000 negativos, o que representa menos 0,37% de IRT. A SRE destacou na nota técnica 360 de 2013, que, por meio do despacho 1820, de 2013, a diretoria colegiada da ANEL decidiu retificar os valores de murches considerados no reajuste de 2012 da concessionária, bem como o cálculo que decorre de tais valores. Dessa forma, em razão das alterações dos murches no cálculo de 2012, estão sendo considerados dois componentes financeiros, um no valor de R$ 1.597.000,00 aproximadamente, a preço de agosto de 2013, correspondente à diferença de receita anual resultante do cálculo com os murches alterados, e o outro com um valor total negativo de R$ 2.015.000,00 atualizado, correspondendo à diferença resultante do recalco da CVA Rede Básica 2012, após a alteração dos murches. Em razão da postergação da revisão tarifária periódica de 2011 da Eletro, o valor anual da diferença de receita correspondente aos efeitos tarifários retroativos a 27 de agosto de 2011, resultou em R$ 253.000.000,00 aproximadamente, negativos. Seria aquele crédito, então, dos consumidores, a exemplo do que aconteceu com a Coelze. Então, no reajuste passado, empregou-se um terço desse valor em prol da modicidade, de tal sorte que também, nesse reajuste, propõe a gente se empregar um terço desse valor, restando um terço para o próximo processo tarifário, que será ano que vem. Então, após termos empregado um terço desse valor, o remanescente passou a ser de R$ 168.964.000,00, que vão ser diluídos nos dois reajustes, esse e o próximo. Considerando o efeito tarifário decorrente desse reajuste anual, e em conformidade com os critérios adotados em 2012, tendo apropriado considerar metade do saldo remanescente atualizado pela Selic, conforme resolução 471 de 2011, no total de R$ 90.703.000,00 negativos, que correspondem a menos 2,67% no IRT da concessionária. E o valor residual de R$ 90.703.000,00 negativos, deverá ser atualizado e considerado no reajuste tarifário anual do ELECT de 2014. Aqui eu coloco os senhores diretores para deliberação na fase de debates. Recebi a concessionária em reunião, e fizeram um pleito que se empregasse esse saldo remanescente no reajuste de 2014. Entretanto, não entendo adequado, até pelas condições tarifárias aqui da concessionária, eu acho que pode ser, é melhor, a gente alcança melhor a multiplicidade tarifária, empregando esse valor remanescente, metade agora e metade no reajuste subsequente. A diferença de 1,93% entre o reajuste médio calculado, de 6,97%, e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 8,90%, deve ser a retirada dos componentes financeiros considerados na revisão extraordinária, no valor de R$ 44 milhões negativos, e a CVA de encargo de serviço de sistema e CVA de energia tiveram saldo positivo, e a cobertura total do saldo, equivalente a R$ 174 milhões, será custeada pela CDE conforme a tabela 4. Então temos aqui discretizado esses valores. E esse valor será passado pela Eletrobras a Electro, em parcela única, em até 10 dias úteis, contados da publicação da resolução homologatória, do resultado deste processo tarifário. Sobre as perdas elétricas na rede básica e da DIT de uso compartilhado, é o ponto da sustentação oral, e o que eu já abordei, isso vai ser apreciado no pedido de revisão tarifária extraordinária, formulado pela Eletro, e esse tema consta do âmbito do processo 48.500.0035.15.2013, dígito 80. Está em instrução, Assim, o pedido não deve ser conhecido no atual processo de reajuste tarifário, pois seu mérito será avaliado quando a análise do pleito da revisão tarifária extraordinária. E sobre a comparação do IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica, também tem uma discrepância relativamente grande, 14,45 e o 6,97, que é o que está sendo efetivado. As principais diferenças, elas residem na previsão do IGPM utilizada pela concessionária para a atualização da parcela B e no custo com a compra de energia. E dentre os componentes financeiros, destaca-se o fato de que a Eletro pleiteou a devolução total do saldo proveniente da postergação da revisão tarifária de 2014. Seriam esses pontos, os principais pontos para ter dado essa discrepância. e sobre a subvenção da CDE no que diz respeito a descontos tarifários previstos na Lei nº 12.839, de 2013, que são aqueles para fazer frente aos incentivos da área de concessão, abrangendo vários deles, onde eu poderia dizer a questão dos geradores e consumidores de fontes incentivadas, a questão da irrigação, aquicultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidora com mercado próprio inferior a 500, classe rural, dentre outros. A proposta é que, amparado pelo decreto 8.020, que inseriu a redação no decreto 7.891, de que esse repasse era antecipado em sete meses, logo o valor mensal a ser repassado para a Eletrobras Electro, para fazer frente a esse dispêndio, que agora sai da área de concessão e é assumido pela CDE, ele representa, nas parcelas, na competência entre dezembro de 2013 e julho de 2014, de R$ 11.260.000, aproximadamente. Seriam esses os pontos, e com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.2655.2013.31, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de revisão tarifário anual da Eletro, de 6,97%, que vai vigorar a partir do dia 27 de agosto, e conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,90%, sendo 8,27% para alta tensão e 9,28% para baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de conexão de uso, com as transmissoras, aprovar o valor de previsão anual dos encargos do sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, para custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e também homologar o valor da CDE, a ser repassado pela Eletrobras, de modo a custear os valores da CVA, correspondentes à aquisição de energia e ao encargo do serviço do sistema. É o voto. Em discussão. Bem aqui, primeiro um comentário só para destacar o que o doutor André mencionou no voto, que há no processo da CEP, que deliberamos ainda há pouco, lá o impacto, vamos dizer assim, de uma piora na qualidade, foi refletido no componente Q do fator X, que foi aumentado o fator X em um ponto percentual, ou seja, é significativo, dado que a empresa teve uma piora na qualidade, isso reflete no menor aumento da tarifa, um ponto percentual. No caso da Eletro, ficou neutro isso, quer dizer, na verdade, o fator X, o XQ, que mede isso em cada reajuste, ele foi zero, portanto, a empresa se manteve com a mesma qualidade do serviço, portanto, não foi impactada. E nós temos deliberado alguns casos em que o Q, o fator X, de modo geral, o fator, o componente Q, é de menos 1%, que é o intervalo que ele pode variar. Então, a dimensão qualidade, ela pode refletir em até dois pontos percentuais, sendo de menos 1 a mais 1 no processo tarifário. Isso, evidentemente, para impactar o fator X, que, por sua vez, incite sobre a parcela B, não é bem verdade, não é, sobre a tarifa final. Mas eu só estou destacando aqui que é um elemento que foi introduzido no terceiro ciclo de revisão tarifária, e certamente vamos aprimorar para o quarto e seguintes, de repercutir na tarifa essa dimensão da questão da qualidade. Eu acho que é um sinal interessante. Em outro ponto, que foi já também comentado pelo relator, com o que eu concordo, que é aquela pleita da empresa de diferir integralmente aquela diferença da revisão para o próximo, que o relator propõe que não, ao contrário, como estava desenhado, isso seja metade repassado nesse reajuste, e apenas a metade remanescente do que tem hoje para o próximo. Eu também concordo com isso, porque essa, do patamar que está o reajuste, não faria sentido diferir integralmente essa diferença para o próximo, que é o que nós temos usado, mais ou menos, nessa mesma linha. E o último ponto, que eu acho extremamente relevante, que é essa questão da dite, da forma que foi modificada, como foi mencionado na sustentação oral, a Electro acabou sendo talvez mais fortemente impactada, porque além dela ser muito impactada, dada a quantidade dessas instalações que estão na área da Electro, acabou que a medição foi implementada dias depois do processo tarifário da Electro. Portanto, a janela de impacto foi um período maior e a intensidade desse efeito também na Electro é muito maior. Como sugere o doutor André, esse processo está sendo encaminhado no âmbito de uma revisão extraordinária que foi pedido pela LEC, como também foi mencionado na sustentação oral, que eu até, particularmente, eu dúvida se isso é próprio de uma revisão extraordinária. Na verdade, eu acho que isso está muito mais, se devemos reconhecer, como um componente financeiro, que é um acaso, é episódico, ele só aconteceu no ano da implementação. Talvez é uma regra de transição que não tenha sido bem tratado quando definimos a metodologia, porque, como foi dito, essa obrigação já estava lá desde 2004, ela acabou sendo implementada só o ano passado, e aí gerou todo esse efeito aí. Então, o que eu aqui sugiro é que esse assunto seja, porque não é só Electro, Electro é a mais impactada, mas todas as demais empresas lá de São Paulo que têm essa situação também têm alguma medida de impacto. Isso tem que ser, se for o caso, mitigado o efeito, tanto para mais como para menos, evidente. Então, eu não sei se no âmbito da revisão extraordinária, eu até estou agendando aí uma reunião técnica com as diretores, com as áreas envolvidas, com a própria CC, é para a gente encaminhar esse assunto. O que eu queria aqui, só registrar aqui, de fato, não há como refletir-se no reajuste, ficou nessa fase do processo, não há como ampliar essa discussão, entendo eu, mas eu queria deixar registrado que o assunto vai ser tratado, e aí é para a Elec e para os demais, na sequência. Eu tive a oportunidade, o doutor André não estava ontem aqui na nossa reunião prévia, mas o doutor Edivaldo estava, e nós já até conversamos com a área, e combinamos o doutor André aqui, na sequência, nós vamos aprofundar essa análise, porque sugere que alguma coisa tem que ser feita, e talvez não seja, mesmo no âmbito de uma revisão extraordinária, porque isso é, talvez não caracteriza como tal, então é uma situação, é muito particular das empresas lá de São Paulo que tem essa situação. Mas é só, aqui, dado que foi feito a sustentação oral, que nós vamos tratar a questão na sequência. É, de fato, Romeu, acho que foi um bom registro que você fez, que o assunto, ele adentrou aqui a ANEL por meio da ELECTRO, aí que nós nos deparamos com o tema, e esse tema não envolve só a ELECTRO, envolve uma série de outras distribuidoras que têm conexão de DITs, no estado de São Paulo, e assim como tem exemplo extremo para o lado negativo, que é o da ELECTRO, nós temos também para o lado positivo, e o que me parece, pela condução aqui desse processo, é que faltou a gente conduzir uma regra de transição, o que fizemos sugere que não foi o mais adequado. Então, no âmbito desse processo, que tem os veios da ELECTRO, mas ele vai ser uma instrução mais abrangente, atinge uma série de distribuidoras que merecem essa análise, e o outro ponto é a questão também, eu também concordo com o que eu acho que não é caso de uma revisão tarifária extraordinária, mas que caso sejam identificados esses efeitos, caso se evolua, isso aí deve ser tratado como financeiro no processo tarifário seguinte, seria um rol de distribuidoras envolvidas, a gente tem que praticar também o contraditório nesse processo, vamos ter que estar as outras distribuidoras a se manifestarem, mas estou alinhado aí com essa proposta, dessa condução. Ok, então, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual da ELECTRO, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,90%, sendo 8,27% para os consumidores em alta tensão e 9,28% para os consumidores em baixa tensão e as demais condições relatadas pelo doutor André. Próximo item.